A NVIDIA revela a 3060 Ti, preço da RTX 2060 Super e desempenho da RTX 2080 Super. Em outras palavras, a NVIDIA acaba de forma oficial de matar as placas RTX da série 2000 e é isso que eu quero comentar hoje no vídeo com vocês. Pessoal, é o seguinte, a RTX 3060 Ti, pra você que não sabe, foi lançada essa semana praticamente as 7 chaves, porque não existiu marketing como teve a 3070, 3080 e 3090 e essa placa chegou num preço mínimo de 3 mil reais, fazendo com que não vale mais a pena de forma alguma vocês aí que estão me assistindo comprar as seguintes placas. De forma assim, decreta assim, meteu a faca, 2060 Super, 2070, 2070 Super, 2080, 2080 Super e a RTX 2080 que já tá morta. Essas placas assim, porque eu falei pro final, já tô morta há muito tempo, por causa da RTX 3070 e 3080. Eu não vou comentar muito sobre a 3090, porque é uma placa muito assim, mas é uma placa realmente pra desenvolvedores, não é pra nós. Tá muito além da nossa realidade. A não ser que você seja um barão, vai saber, né? Tem doido pra tudo. Eu não tenho coragem de pagar 10 mil reais numa placa, porque há um tempo atrás era o preço da 2080 e os caras vêm e lançam uma dessa melhor, cara. Pra mim é chamar o cara de otário. Olha aí, otário, paga outra. É assim. E aí, fazer o quê? Como é que eu, no canal de rádio, a partir de agora, vou dizer pra vocês? Comprem a RTX 2070. Qual o sentido de vocês comprar uma RTX 2070 por 3 mil reais, sendo que tem a 3060 aí no mesmo preço, que tem um desempenho da 2080 Super. A 2080 Super, pra você que tá por fora, é quase 5 mil reais. E nesse preço, você já compra a RTX 3070, uma placa que é melhor do que a 2080 Ti, que já é uma placa que custa entre 7 a 8 mil reais. E nessa faixa, você já pega a RTX 3080, que é duas vezes melhor do que a 2080. Ou do que a RTX 2080 Super, é um negócio assim. E por que eu não falei da RTX 2060? No preço atual que as lojas do Brasil estão vendendo, não vale mesmo a pena. Estão vendendo aí de 2.300 reais, cara. Que é isso. Porém, com essa queda que o dólar tá dando aí, tá chegando próximo dos 5,10, e muito provável que caia abaixo dos 5 reais, sabem que Biden, o novo preço dos Estados Unidos, venceu lá a eleição, e por conta disso, tá tendo uma desvalorização do dólar, vamos dizer assim. Tem outros fatores também, mas eu acredito que um dos principais sejam esse. Eu tenho aqui alguns grupos de bolsa de valor, essas coisas, eu vejo a galera comentando um pouco por cima, não manjo muito. Mas até ele entrar no governo e provar que é um cara confiável, talvez o dólar vai ter uma desvalorização e com isso, talvez, caia abaixo de 5 reais. E se isso acontecer, eu espero que a RTX 2060 volte ao preço que ela era vendida há um ano atrás, que era na faixa dos 1.600, 1.700. E como eu acredito que vai ter a desvalorização da placa, por esses novos lançamentos, se essa placa cair pra 1.500 reais, aí ela vale a pena. Agora, cara, até 2.000 reais, como é que eu vou mandar o cara comprar uma placa dessa, de 2.000 reais, sendo que o cara já pega 3060 Ti, cara? Pelo amor de Deus, cara. E esse vídeo é um pouco complicado de fazer, porque ele bate lá dentro, no coração dos fanboys, cara. E os fanboys é complicado, velho. É complicado, porque você dá todas as provas, nitidamente lidas, tudo certinho, tudo com os parágrafos, tudo pontuado, e ele não acredita naquilo que você está dizendo. Porque peças de computador, rádio, é uma ciência. O que é uma ciência? É comprovar algo através de testes. E quando você pega o teste da 3060i, custando 3.000 reais, e ela tem um desempenho da 2080ci, de quase 5.000, é escrever para você num papel, assim, ó. Está vendo aqui? Se você compra a 2080 Super, você é otário. Aí você escreve em várias línguas, porque vai que o cara é bilingue, para ver se ele entende. Mas ele não entende. É igual um amigo meu que tomou um chifre, a gente mostrou relatório para ele, foto, tudo, e o cara não acreditou na gente ainda. Está com a mulher até hoje lá. É a mesma coisa o fanboy, cara. A gente prova as coisas, prova as coisas, não acredita, cara. Fazer o quê? Deixa essa rapaziada comprar. E aí, para mim, é isso o motivo que não teve o alarme todo da 3060ti. Vocês viram o alarme que foi a 3070, a 3080, 3090. Saiu até no Jornal Nacional. Mas a 3060ti não foi a mesma coisa. Por quê? Eu acredito, tá? Isso aqui é opinião minha. Eu acredito que não faz sentido a empresa fazer esse anúncio alarmante da 3060ti, porque fica claro que ela matou a série 2000, sendo que, na minha opinião, as lojas ainda têm muita RTX 2060 para vender e adiante. Ainda tem muitas dessas placas para vender. Então, eles vão empurrando para os bestos. Os bestos, o desinformado. Vai comprando, vai comprando. Não está escrito canal de 100 mil dias. Vai comprando, vai comprando. Os maiores dos canais são patrocinados. Eu acredito que não podem fazer um vídeo como esse. Eu nem vou julgar os caras, porque os caras têm que ganhar o dinheiro deles. Então, eles têm que ser patrocinados. Fazer o quê? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje é prazer. Isso aí, se você que está me assistindo acompanha o canal e comprar uma placa que eu citei aqui, eu vou indo à sua casa quebrar a sua cara. Viu? Isso aqui é uma ameaça mesmo. Pode processar.